Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. E pessoal, esse daqui finalmente é o nosso vídeo de primeiras impressões do jogo Black Myth Wukong, o jogo do Rei Mamako. Bem atrasado em relação ao pessoal, porque eu decidi jogar bastante antes de trazer esse vídeo aqui de primeiras impressões. E eu acho que a gente vai ficar nele, porque vai ser mais ou menos primeiras impressões com já um review do jogo. Embora eu creio que eu esteja mais ou menos na metade. Então, você pode tirar algumas coisas daqui desse review, é claro, e complementar com outras pessoas que já zeraram o jogo. Antes da gente começar, cara, eu peço que você se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva aqui, porque a gente continue podendo trazer esse tipo de conteúdo. Dá o like aí, que vocês não têm dado o like no vídeo, e isso ajuda bastante. E além disso, aproveitem para participar do nosso sorteio, que vai rolar no domingo agora, dia 1º de setembro, beleza? Então você pode ganhar um PCzão aí, para rodar o Black Myth Wukong tranquilamente. Não deixe de participar, o link vai estar aí na descrição. Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site, que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante tachinha do amor! Então vamos lá, galera. O Black Myth Wukong é um dos jogos mais aguardados do ano, desde que ele foi apresentado a primeira vez em algum evento que a gente acompanhou. Todo mundo ficou meio em dúvida se o jogo existia de fato ou não. Não vai existir esse game. Tá muito bem feito, cara. Se entra nessa porra aí é um site do Partido Comunista Chinês. Eu confesso que eu não achei muito legal a ideia de ter um macaco com cotonete que ficava girando para um lado e para o outro fazendo um macaquice. Eu preferia que eu botasse uma camisa do Flamengo Macaco 47 na mão dele, que o game ia ficar mais legal. Mas ele faz parte de um conto chinês chamado Jornada ao Oeste, que conta a história do rei macaco, que se chama Sun Wukong. E eu ainda não consegui pegar muito bem a história do jogo, mas logo no início a gente vê que acontece uma coisa com o Rei Mamako. E a gente é o Monkey One, né? Tem o Ash One, tem o sei o que lá One do Dark Souls. A gente aqui é o Monkey One, um macaco predestinado a recolher algumas partes do Sun Wukong para trazer o macacão de volta à vida. É mais ou menos isso que eu entendi. Na história, no mito, fala que o macaco conseguiu ir ao submundo e enganar o deus do submundo e ele se tornou imortal. A história do jogo é contada por itens, é claro, né? Você vê ali o enredo do jogo pelo Diário do Macaco, onde mostra a história dos personagens, quem são aqueles personagens e tal. Também tem algumas cinemáticas que são bem interessantes e muito bem feitas, por sinal. E é claro, personagens que estão espalhados pelo mapa. Mais ou menos ali no estilo Dark Souls, só que 10 milhões de vezes mais interessante, mais interativos, digamos assim. E é basicamente como um jogo Souls que o Black Myth Wukong funciona. Embora as pessoas estejam falando aí, não é Souls, é Hack and Slash, não sei o que. O jogo me parece muito com a fórmula do Souls. Embora, para mim, bem mais evoluído tecnicamente do que os jogos da From Software. O combate do Black Myth Wukong, ele parece um pouco estranho no início, porque os golpes do macaco, ele não tem muito peso. E além disso, o golpe forte, você tem um delay muito grande, porque o macaco, ele faz um movimento e aí sim ele ataca. Mas conforme você vai jogando, você consegue entender que tudo isso tem um porquê. Todo o combate se encaixa perfeitamente com os inimigos que você vai enfrentar e com o estilo que os caras tentaram criar para o jogo, até para poder diferenciar um pouco de todos os jogos que a gente tem aí, que imitam Souls. Então, ao longo da jornada do macaco, você vai evoluindo, você tem uma árvore de habilidades bem grande, onde você tem posturas diferenciadas, magias. Você tem uma série de macaquices ali que você pode fazer, que vão te ajudar a completar os desafios. Além disso, o jogo, embora ele pareça ser um jogo linear, o primeiro mapa, ele é bem linear, ele é bem simples, mas conforme você vai avançando, os mapas vão ficando mais abertos. O jogo não tem um mapa para você saber onde você está, a localização, então você tem que gravar tudo na sua cabecinha e isso é muito legal. Então, você roda muito pelos locais e acaba percebendo que tem alguns puzzles e algumas histórias que são missões secundárias que você tem que conseguir decifrar. E eu não tinha conseguido perceber isso, até que um sub que provavelmente deve ter visto lá no canal do BR ou então no Reddit, ele me falou assim, Cara, tem algumas coisas aí que você tem que ver e tal, tem esses personagens que estão aí, são missões disponíveis. E aí eu comecei a tentar prestar atenção nessas missões. E as missões são maneiríssimas e te levam a outros lugares e te premiam com itens como armadura, magia, armas. E cara, eu achei isso bem maneiro. O jogo pode parecer que ele é basicamente um jogo de combate contra bosses, mas não é apenas isso não. Tem muitos bosses, mas eles não são tão difíceis assim. Tirando, é claro, os bosses finais de cada cenário. O jogo, ele traz um desafio bacana. Ele não chega a ser irritante como o Dark Souls, por exemplo. Ele não é nem tão fácil, nem tão difícil. É, pra mim, um jogo na medida. Ele não te deixa irritado e você consegue progredir tranquilamente, além de aproveitar a história e apreciar os belos gráficos, finalmente, de um jogo de nova geração. Os gráficos do Black Mythicong, eles finalmente trazem algo de nova geração pra gente. No início da geração, foi apresentada uma gameplay, uma tech demo da Unreal 5, que mostrou novas tecnologias que vieram junto com a Unreal 5, que estariam presentes também no PlayStation 5, no Xbox Series X e, é claro, nos PCs. E o Black Mythic, cara, ele traz tudo de mais novo que você pode encontrar em relação a gráficos que a gente tem no mercado. Ele usa o Nanite, que permite a criação de geometria, cara, extremamente detalhada, com bilhões de polígonos, sem que isso comprometa muito o desempenho. Então, faz com que você tenha cenários, cara, absolutamente ricos em detalhes, coisa que a gente não tinha visto até agora. A gente viu algo de nova geração, talvez no Demon's Souls do PlayStation 5 e também no Alan Wake 2, mas o Black Mythic, ele me parece que tá um nível acima até desses jogos que são grandes jogos que foram feitos aqui no ambiente. É um nível de realismo, cara, que é impressionante. Ele é basicamente aquela tech demo que a gente viu na Unreal. E a gente pensou que aquilo ali nunca fosse se transformar em jogo. A gente esperava que algo viesse assim, sei lá, da EA, da Ubisoft, da Sony, da Microsoft, mas teve que vir de uma empresa lá da China, né? Onde impressiona que esse tenha sido o primeiro jogo AAA dos caras e a gente fica até curioso no que mais eles podem fazer com essas tecnologias. Além de usar o No Night, ele usa Lumen, que é uma solução de iluminação global em tempo real que tá na Unreal 5, que é um dos destaques da Unreal 5. Ele simula a iluminação indireta, reflexo dinâmico, com bastante precisão e isso traz uma iluminação bem realista, né? Quando você tá dentro de cavernas e tal, quando você tem o sol batendo, quando você tem névoa, fogo, chuva... Cara, o jogo fica espetacular. Em cada ambiente, cara, você vai notar a precisão, assim, o detalhe e o realismo dos gráficos. Ele também traz virtual Shadow Maps, né? Que é uma tecnologia de sombra virtual que melhora a qualidade e a precisão das sombras complexas, mantendo a performance. Embora muita gente tenha falado que o Black Myth é um jogo pesado e um jogo pesado é diferente de um jogo mal otimizado. Pra mim, um jogo mal otimizado é um jogo que não roda bem naquilo que a gente tem de mais novo. Por exemplo, lá no PC, o jogo não roda numa 4090 e numa 7900 XTX. Se ficar ruim nessas placas, é um jogo que tá mal otimizado. Se o jogo funciona bem nessas placas, funciona bem nas placas medianas e 1440p, e funciona bem nos consoles, pra mim é um jogo que tá funcionando perfeitamente. É um jogo bem otimizado. O jogo, ele é pesado porque ele tem muitos detalhes, ele traz coisas que a gente não tinha visto até agora em nenhum jogo. Além disso, ele usa o MetaHuman pra poder criar a animação facial dos personagens, que é muito bem feito. Além disso, tem personagens que são muito bacanas, cara. Tem um porco rato lá, um porco olho rato. Que, cara, o bonequinho tem mais testosterona do que todos os últimos jogos lançados, aí, nessa geração. É muito maneiro, muito bem feito. Chega a ser impressionante o nível de detalhe de cada personagem que você vê durante a história. Além, até aqueles bichinhos, aqueles NPCs lá, os inimigos que você encontra no mapa, serem também muito bem feitos. Todas as expressões faciais são muito realistas. A voz tá muito maneira, a dublagem em inglês. Eu tô jogando em inglês. Mas a gente nota que ele não tem sincronização labial com o inglês, né? Então, eles ficaram devendo nisso daí. É uma pena. Mas, realmente, eu acho que graficamente, assim, né? Lógico que eu vou colocar isso no gráfico, porque você vê que os personagens não... Que a boca dos personagens não condiz com aquilo que a gente tá falando. Isso chega a atrapalhar um pouco. Então, eu vou deixar isso nos detalhes gráficos, porque eles poderiam ter tido um pouco mais de atenção nisso daí. Eu acredito que em chinês deve ter sincronização labial. Eu não cheguei a jogar em chinês, mas eu vi que tem pessoas que estão jogando. O jogo, ele tem ray tracing, né? Que eu acabei desabilitando. O ray tracing, ele dá muita diferença na água, nos reflexos e também na iluminação. É claro que se você tem uma 4080 Super, uma 4080, uma 4070 Ti, uma 4090, provavelmente você vai conseguir jogar com ray tracing. Mas, cara, o gráfico do jogo já é espetacular sem ray tracing. O jogo usa PBR, que é Physically Based Rendering, que é um dos materiais que ele traz respostas da superfície às luzes de maneira realista. Então, você vê que o jogo, ele tem muito detalhe geométrico em algumas superfícies que são bastante complexas. O Tessellation do jogo é algo que eu acho que eu nunca vi em nenhum outro jogo, principalmente nas rochas e nos terrenos, né? no solo. Cara, é simplesmente sensacional e como a luz também reage a esses pequenos detalhes. O jogo, ele tem o sistema de física chamado Chaos Physic, só que, cara, eu ainda acho que não é bem feito como nenhum jogo Souls. E eu vou colocar aqui mais uma vez ele dentro do jogo Souls. Alguns assets que você pode, por exemplo, quebrar, como baús, vasos e tal. Eles não mostram aquela resistência física, né? É uma parada muito, tipo, você encosta e ele simplesmente desmonta. Eu acho que eles poderiam ter dado uma atenção a mais. Você vê que o macaco não tem lá um peso, assim, que condiz com, por exemplo, a armadura que ele tá usando e tal. É aquela parada bem leve, né? Parece que os bonecos são de papel, igual acontece no Dark Souls, no Elden Ring. E isso é uma pena, né? Eu gostaria de ter visto efeitos de física um pouco melhores. Embora, quando você dê os golpes pesados ou os inimigos te deem golpes, você sinta esse peso, né? Parece que em algumas coisas o jogo tem uma física bacana, em outras ele acaba dando mole. Os efeitos de partícula também são muito bonitos, como poeira, fumaça e alguns detalhes climáticos, como a névoa e também chuva. Pelo menos até agora, onde eu cheguei. É basicamente isso. Ele tem o DLSS, o FSR pra o jogo funcionar liso aí na tua placa mais antiga. E pelo que eu sei, ele tá rodando bem também no PlayStation 5. Embora tenha muita gente reclamando. O jogo é um jogo realmente muito pesado no PC, mas ele traz tudo aquilo de mais novo que você tem no mercado. O combate com os bosses, cara, principalmente os principais, é bem maneiro. Os personagens são bem maneiros, eles são muito bem feitos. E os inimigos, eles têm golpes, assim, que entram mais ou menos numa cutscene, que é uma parada que você não vê em outros jogos. Souls, por exemplo, né? O Souls é aquela parada muito crua. E no Black Myth, você vê os personagens agindo de uma forma mais natural. Tanto os inimigos, como o seu Maca Kong, como os próprios NPCs que estão pelo mapa. E eu sempre reclamei em jogos Souls, porra, por que aquele cara fica parado ali, igual uma alma penada, sem fazer nada. E nem mexer a boca direito, os caras mexem no Dark Souls. E aqui no Black Myth, o pessoal fala, pau, tá, isso é Souls, isso é Souls. Mas aqui no Black Myth, o que que os caras fizeram? Todos os personagens que você encontra durante a jornada, eles estão fazendo alguma coisa no mapa. Eles estão se mexendo, estão fazendo uma parada, andam pro lado e pro outro. Te acompanham de uma forma muito natural. Cara, olha, demorou muito pros caras inovarem numa parada dessa. A FromSoft lançou sei lá quantos jogos e não conseguiu colocar esta porra, né? A parada totalmente ultrapassada. E mais uma vez, veio uma empresa lá da China e atropelou. Atropelou. Pra mim, tecnicamente, o jogo é um primor perto do que a gente tem visto aí. Em Dark Souls, em todos esses outros jogos, em Lords of the Fallen. E todos os outros que tem sido lançados aqui no ocidente. Se o jogo tem uma falhazinha, assim, em relação a gameplay. Eu acho que o macacão, ele não se pendura nas coisas. Ele deveria se pendurar, porque, afinal de contas, ele é um macaco. E o jogo tem muitas paredes invisíveis. Embora os mapas, eles sejam bem extensos, tem locais que você não pode ir. E pra você não passar por esses lugares, eles colocaram paredes invisíveis. O macaco, ele reage muito bem também aos terrenos. Por exemplo, os terrenos, eles têm muitos desníveis. E o macaco, ele pula ali naqueles relevos de uma forma muito natural. Assim como ele desce de algumas plataformas de uma forma muito natural. E isso traz uma sensação de realidade muito grande. Traz uma sensação de que você tá finalmente jogando alguma coisa. Que os caras se importaram em fazer algo mais do que um personagem flutuando pelo cenário. Quando o jogo, ele foi apresentado. A gente via o macaco correndo o tempo inteiro pra um lado e pro outro e tal. Que porra é essa, cara? Era uma coisa doida. Eu falei, cara, pô, isso aí tá horrível. O boneco tá simplesmente flutuando pelo cenário. E flutuava sendo a flutuagem, pô, pior do que Dark Souls mesmo. A parada caveira. Só que na versão final, cara, tá muito diferente. Os passos que o macaco dá condizem com o movimento das pernas dele. O que é muito importante. Assim como a corrida. E mais uma crítica aqui é que ele tem apenas três movimentos de velocidade, né? Por exemplo, você bota um pouquinho pra frente, ele anda. Você bota mais pra frente, ele faz o Cooper. E se aperta o botão de correr, ele corre. Não é aquela coisa gradual. E eu preferia que fosse assim. Porque às vezes você quer simplesmente dar uma andada assim. Olhar o cenário, né? Perceber os detalhes e a riqueza do cenário. E o macaco, ele anda muito devagar. O andar dele ficou perfeito. Os movimentos dele ficaram perfeitos. Cara, tudo impecável. Porém, teve essa pequena falhazinha, né? Ele podia andar ali mais rápido de forma gradual. Pra você aproveitar melhor o analógico do seu controle. A trilha sonora do jogo, ela é bacana, mas não é nada que seja muito impactante. Em alguns momentos você nem percebe que ela tá ali, né? Em outros momentos você fala, pô cara, olha a trilha sonora, maneira e tal. Mas não é algo que vai fazer você se lembrar das músicas do jogo daqui a um tempo, né? E o áudio do jogo, ele é muito bom, né? A dublagem do jogo em inglês, ela é muito boa. As vozes do jogo, elas estão muito boas. O nosso macaco, Monkey One, ele é mudo. E o personagenzinho, que tá me ajudando, que eu cheguei agora. Ele até fica sacaneando, falando macaco imbecil. O macaco não fala. Cara, é muito maneiro o personagem. Então, cara, o jogo, ele tem muitos pontos fortes. Os pontos fortes são muito maiores do que os pontos fracos, né? Os pontos fracos, eles são alguns mínimos detalhes que a gente falou no vídeo. Ele poderia ser um jogo que tivesse um cenário muito mais abrangente. Por exemplo, em vez de ser algo parecido com o Dark Souls, pode ser algo parecido com o Elden Ring, algo mais aberto. Mas a gente tem que lembrar que é o primeiro jogo dessa empresa. E, cara, esse jogo, ele é um tapa na cara, mas um tapa... Aliás, ele é um cotovelado do John Jones na cara de tudo que a gente tem visto aqui no Ocidente. A gente viu agora a Ubisoft lançar o Star Wars, e o jogo é completamente reciclado de outros jogos. E, provavelmente, eles vão fazer isso também com o Assassin's Creed novo, né? Assim como a gente tem visto tantos outros jogos, vindo Final Fantasy, Rebirth, que é uma parada totalmente ultrapassada. O Final Fantasy XVI também, graficamente, é ultrapassado. As mecânicas do jogo são ultrapassadas. São bons jogos? São. Mas eles estão totalmente ultrapassados em relação aos chineses. Quem diria que a gente ia ter que esperar uma empresa lá da China, né? Pra trazer pra gente tecnologias que a gente gostaria de ver de outras grandes franquias, vindo de outras grandes franquias. Só que não fizeram, né? Não fizeram e, provavelmente, não vão fazer. Então, cara, é um tapa na cara muito forte de todas as empresas aqui do Ocidente. O jogo não se rendeu de forma nenhuma à lacração. O jogo tem personagens femininas que são bonitas e femininas, né? O ratinho lá, ele fica dando em cima das mulheres e tal. É engraçado. E o jogo, cara, ele é um prato cheio pra você que curte jogos nesse estilo. Um jogo de aventura, meio Souls, meio Hack'n'Slash, com uma história que é um pouco confusa, mas que se você der uma lidazinha lá na Jornada Oeste, ou assistir algum vídeo no YouTube, fazer alguma introdução sobre a história do Rei Mamako, você vai conseguir se interar mais com tudo que tá acontecendo. E, é claro, ler o diário. Porque o diário conta a história de todos os personagens, de tudo que aparece ali no jogo, praticamente, no diário ele tem as histórias. Cara, é um jogo, na minha opinião, que é quase, quase impecável. É lógico que a gente dá um pouco aquela colher de chá por ser o primeiro jogo dessa empresa chinesa, mas, cara, olha, é muito bem feito. Tudo é muito bem feito. Cara, as transições entre a cutscene e a gameplay, o combate, os personagens, as vozes, os golpes dos inimigos que entram ali no cutscene e você não percebe. Cara, é muito bacana. Muito bacana. Então, é um jogo que, sem dúvida nenhuma, eu recomendo pra vocês que curtem um jogo de aventura. Você vai, pô, evoluir o teu macaco, pegar armaduras, armaduras são maneiras. É claro que tinham pontos ali que poderiam ser melhores, mas isso fica pra um segundo jogo, né? Como, por exemplo, ah, eu não vou pegar um set de armadura completo aqui e criar na minha Bonfire, por exemplo. Eu vou pegar uma parte da armadura em cada lugar e montar uma armadura e tal. Então, o jogo, ele tem essas mecânicas que são um pouco simples. Até pelo jogo não ser um RPG, RPG de fato. Mas, cara, pra mim, tá de bom tamanho. O jogo, ele é muito bem feito, ele roda bem, ele é divertido, personagens bacanas. E, finalmente, é algo de nova geração. Finalmente a gente viu aquilo que foi mostrado na Unreal pra gente. E a gente espera também, é claro, que os outros, as outras empresas, né? Tragam novidades com os seus motores gráficos, porque ninguém aguenta mais aquelas coisas terríveis que, por exemplo, a Ubisoft tem soltado. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo aqui de primeiras impressões do Rei Mamako. Me diz aí se você tá gostando, me diz se você jogou, se você já zerou e tal. Os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E, é claro, não deixa de participar do nosso sorteio pra você poder ganhar um PCzão aí pra rodar o Rei Mamako em 1440p com tudo no máximo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. É nóis, tamo junto. Um grande abraço. e até a próxima. Fui!